Facundo, boa tarde. Fala aí como foi o gol, né? Primeiro gol do ano, a sensação de começar o ano já marcando é importante, né? É, é importante. Foi um gol que sirviu para ganhar o jogo, para dar confiança mesmo. Acho que era um partido muito difícil, era o líder da competição e tivemos paciência e, por sorte, chegou o gol ao final do jogo. Você ano passado marcou três gols, não é isso? Então, já no começo da temporada, já marcando o seu, entrando bem nas partidas, sempre que é acionado, tá aí na briga por vaga, né? É, eu sempre comento que tanto começando dentro do campo ou entrando do banco de reserva, eu trato de ajudar sempre ao equipo com o que eu posso, tanto fazendo gol, dando asistência, marcando para o equipo, tanto como eu posso fazer dentro do campo como fora do campo, eu trato sempre de ajudar o equipo. Esse início de temporada nosso está sendo considerado um dos melhores dos últimos anos, né? E fala-se muito da questão defensiva, que a gente tem tomado poucos gols, mas a defesa começa no ataque. Isso. Acho que também a defesa começa o ataque e tanto o ataque como a defesa é sempre importante em um time. Acho que é um bom arranque de temporada, mas não sempre é como começa, mas como termina. Mas também, se pode ser um melhor começo e um melhor final, vai ser bem para nós. A próxima partida também vai ser uma partida difícil e a gente vai contar com o apoio da torcida mais uma vez, né? Como foi jogar na ilha, você conhece, você já jogou bem, mas nesse último jogo todo mundo fala que o torcedor empurrou até o final e foi esse empurrão do torcedor que fez a gente marcar o gol, né? Como é que você vê a torcida nesse momento? Eu falei depois do jogo que a torcida é muito importante jogando na ilha. Um jogador mais, o jogador sente o apoio da torcida durante os 90 minutos. E isso foi importante para que o equipo siga empurrando até o final do partido e conseguir a vitória. Você acha que naquele cruzamento, aquela bola feia na sua cabeça, foi uma força da torcida também, um pensamento positivo da torcida? Eu acho que sim, mas não quero tirar o mérito da chuva que fiz uma boa assistência, mas também a torcida empurrou um pouco para que a bola entrara.